Elas sorriem quando querem gritar. Elas cantam quando querem chorar. Elas choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Elas brigam por aquilo que acreditam. Elas levantam-se por injustiça. Elas não levam não como resposta quando acreditam que exista melhor solução. Elas andam sem novos sapatos para suas crianças poder tê-los. Elas vão ao médico com uma amiga assustada. Elas amam incondicionalmente. Elas choram quando suas crianças adoecem e se alegram quando suas crianças ganham prêmios. Elas ficam contentes quando ouvem sobre um aniversário ou um novo casamento. Esse poema é do Pablo Neruda e é dedicado às mulheres, que nós também aqui da TV Negritude homenageamos a todas as mulheres no seu dia. Parabéns, mulheres! E aí Tchau, tchau. 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 Tratadas vinículas são recebidas com flores brancas, rosas e outras cores, mas principalmente nessas duas cores. Em alguns lugares andando pelas ruas de Santiago, também encontramos mulheres coloridas. Elas usam lenços, panos coloridos para estarem paradas em algum semáforo, em algum ponto onde elas possam, através do seu espetáculo, ganhar algum dinheiro. Mas também, caminhando mais, você vai chegar ao Palácio de La Moneda, onde acontece a Troca da Guarda, igual acontece principalmente no Peru, igual acontece na Inglaterra. E é um espetáculo maravilhoso que pela manhã acontece e os turistas são convidados a participarem. Mas o mais importante de tudo isso é que nesse espetáculo da Troca da Guarda participam três mulheres que fazem parte da guarda do Palácio de La Moneda. Isso é importante, principalmente no Dia Internacional da Mulher. Em Buenos Aires, a participação da mulher do Palácio de La Moneda Principalmente da Mulher Negra é importante, porque acaba quebrando vários paradigmas que existem dentro da sociedade de Buenos Aires. Mas, no fundo, tudo acaba em amor, ou no rosedal, ou em reivindicação, em frente à Casa Rosada, onde diariamente acontecem reivindicações, principalmente por parte das mulheres. Infelizmente, em Matão, o carnaval, que era para ser uma diversão popular, em 2019, acabou não acontecendo, frustrando muitos foliões. Principalmente as pessoas que gostam de curtir o carnaval na rua, onde todo mundo participar, é um carnaval mais democrático. Mas só que esse ano, por problemas que vão além do nosso entender, o carnaval de rua não existiu, deixando muitos, muitos, muitos foliões frustrados. Era preferível que no ano passado tivesse vindo um grupo sem tão expressão, mas que esse ano pudesse estar acontecendo o carnaval, né? Gastou-se tanto em um ano, e no outro não se tem para gastar. É assim, é a população que acaba sendo prejudicada, não tendo sua festa para brincar. Mas, quem sabe, o ano que vem, isso muda. Ano de eleição, aí todas as coisas aparecem. Quando acontece um plantio do grupo Matão Mais Verde, é que nós percebemos a força das mães, que mesmo chovendo, ventando, pegam seus filhos, vão até o local onde está sendo plantado as mudas, e com o maior carinho, juntamente com seu esposo, com seus familiares, plantam as mudas que estão tornando o mundo melhor. Até os dias atuais, o grupo Matão Mais Verde já plantou mais de 20 mil árvores no município de Matão. Participe, é muito legal, e você vai estar contribuindo para a melhoria do planeta. No dia de Nossa Senhora, elas colocam suas melhores roupas, deixam sua fé inabalável em ponto máximo, e saem pelas ruas da cidade, passeando e mostrando toda a sua beleza de ser mulher no dia de Nossa Senhora. Para conseguir o topo, é preciso ter fé, ou voar como os pássaros. Algumas mulheres caçam lobos, outras são mães, tias e avós de lobos. Uma homenagem para as mulheres da família Jacinto e todas as mães que moraram na antiga Turiba, Boa Vista, Colônia do Arroz. As cantoras Vanusa e Vanderleia foram as mães cantoras que passaram por Matão. O Festival do Folclore de Olímpia, um dos mais respeitados do Brasil, acontece anualmente e leva até a bela cidade de Olímpia de Olímpia, vários grupos musicais de todos os cantos do Brasil. Já vi se apresentando grupos do Mato Grosso, do Amazonas, do Pará, de várias cidades do Nordeste e várias cidades aqui do Estado de São Paulo, formando assim o que há de melhor em apresentação de folclore no Brasil. É um marco esse festival e serve para que nós possamos também aprender e vermos o que tem de bonito, que tem de folclore, que as pessoas estão fazendo o Brasil afora. É uma oportunidade única de se conhecer tamanha cultura. É importante participar, é importante ver, é importante até colaborar para que este festival que acontece anualmente em Olímpia não possa desaparecer, que ele possa estar sempre presente em nossos pensamentos e nós possamos irmos até Olímpia apreciar este lindo festival que nos enche de orgulho e prazer. Existem mulheres maravilhosas que nos enchem de orgulho e nos fazem acreditar que o mundo pode ser bem melhor. E aí Claudomiro, Costeleiro de Casa Nova, eu gostaria que você falasse sobre essa nova conquista, né? O restaurante agora, Claudomiro? Então, nós vamos tomar um novo empreendimento, que é o Restaurante Oco Costeleiro. A gente serve no final de semana a nossa, já tradicional, a Costela no Fogo de Chão, o Porco no Fogo de Chão, o Ninguista em Caracol no Fogo de Chão e todo o nosso cardápio que o pessoal já conhece, né? E durante a semana, a gente serve também, Marmitex, Prato Feito, dá serviço também comercial. Enfim, é com o intuito de atender as pessoas que passam por aqui, que é saborear a qualidade da alimentação do Costeleiro. Nós funcionamos aqui durante a semana, servimos ao almoço das 11h até as 14h, né? E no final de semana, estende-se mais um pouquinho, então a gente convida todos os amigos que querem conhecer o trabalho do Costeleiro. Depois de 18 anos, a gente resolveu colocar um ponto fixo, mas para impulsionar também os eventos. Então, quem tem a oportunidade e quiser conhecer, nós estamos aqui à disposição nos finais de semana. Todo final de semana tem o cardápio completo. Temos também um local que dá para acomodar 50, 60 pessoas com tranquilidade aqui nos fundos. Se tiver algum grupo de amigos, de empresa, quer fazer um happy hour, quer encomendar uma costela, um porco, é só vir para cá que a gente atende com todo carinho. Se alguém quiser também encomendar para levar em casa, às vezes recebe um parente, recebe uma visita e quer atender com a nossa costela e com os nossos produtos, é só encomendar que a gente leva também sem nenhum problema. Qual o telefone para encomendar? Nosso telefone é o 99706-5460. É um telefone já tradicional. O nosso e-mail é o costeleiro, arroba e arroba.com.br. E o 99706-5460 é também o WhatsApp. É só fazer contato que a gente atende com todo carinho. E o restaurante fica na Clito Bastia. Isso, na Clito Bastia, aqui em Silvânia, não tem outro, só tem esse, né? Aqui em frente o nosso amigo Tatu, é muito conhecido, vem aqui o campo de futebol. Ponto de ônibus? No ponto de ônibus, quer dizer, não tem gente. Quem vem de Matão, sentido Araraquara, nós somos os únicos que ficamos à esquerda. Quem vem de Araraquara, sentido Matão, somos os únicos que ficamos à direita. Aqui em Silvânia, todos convidados aqui à nossa casa. Pô, Cláudio Mendes, se não perceber o restaurante, pelo menos pelo cheiro vai perceber que aqui é... Pelo cheiro, pela fumaça, né? Mas estamos aqui, né? Então a gente espera receber os amigos aqui, nem que não seja para comer, mas que venham para cá para bater um papo, jogar conversa fora, cantar umas modas. Aqui é o Rancho O Costeleiro, é a nossa casa. Muito obrigado. Eu que agradeço. O se necessário a paz, assim vamos dizer a justiça e o respeito, a dignidade da vida dos seres humanos. Nós nos damos. Pai do Senhor, nossa paz, nosso amor. Despertai-nos para a solidariedade materna, e nos deixamos, acolhedores e os outros, principalmente nos pobres, o mais abandonado e desprezado do mundo. Nós nos adoramos. Pai do Senhor, nossa paz, nosso amor. 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 Pai do Senhor, nossa paz. Pai do Senhor, nossa paz. Pai do Senhor, nossa paz.